Eu sou poético do Senhor, vivendo todas as que me é Eu, meu, meu, meu pastor, meu único amor Tarendade é meu pastor, Tarendade é meu pastor Tarendade é meu pastor É meu amigo vascaíno, que dia de dado no gigante da colina Mais um vídeo pra gente expor as principais notícias do nosso querido e estimado Vasco da Gama Um dia que a gente teve uma grande reviravolta no tocante aí Ao time que vai enfrentar a equipe do Atlético Goianiense O Vasco com muitos desfalques aí A gente vai explicar a situação do Felipe Coutinho, do Souza, do Alex Teixeira E hoje foi um dia aí que o Vasco fechou dois negócios Duas negociações foram sacramentadas E o Vasco busca novos reforços aí no mercado Certo? E a gente vai atualizar a situação aqui de alguns jogadores Que ganharam aí muita ênfase nos últimos dias Aí nos bastidores do gigante da colina Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal Pra você se inscrever Deixe o seu like ou o seu dislike E ativem o sininho Bora pro nosso vídeo Pessoal, vamos falar aqui primeiro sobre o sócio torcedor Porque é o seguinte, sócio torcedor tá bombando Já somos ali, ó Quarenta e cinco mil duzentos e quarenta e oito A tendência é que Até a próxima semana A gente consiga chegar a cinquenta mil sócios Do Vascão da Gama Isto mesmo, certo? A gente vai falar aqui como é importante A gente se associar pra ajudar aí O Pedrinho a montar o time, né? A pagar os compromissos do departamento de futebol do Vasco da Gama Departamento esse de futebol do Vasco da Gama Hoje teve um dia repleto aí de reviravolta Começou cedo aí Com relação ao time que vai jogar contra o Atlético Goianiense Às dezenove horas lá em Goiânia Amanhã E nos pegou de surpresa foi o Paê O Paê não viajou O Paê ficou no Rio de Janeiro Aprimorando a forma física dele O Paê que tava treinando normalmente Então pegou muita gente surpresa Essa situação envolvendo o Paê Uma grande reviravolta mesmo, né? O que não foi muita surpresa Foi o fato do Felipe Coutinho não viajar Felipe Coutinho também ficou aprimorando a parte física Já tem um tempinho que ele não joga jogo oficial E a parte de fisiologia do Vasco Departamento Médico Não quer pular ali Etapas no tocante ao Felipe Coutinho, tá? Souza e Alex Teixeira Já regularizados Também não viajaram Ficaram aqui no Rio de Janeiro Então um Vasco muito desfocado E de quebra aí o Adson É dúvida pra essa partida Isso mesmo O Adson teve um probleminha muscular Viajou Mas é dúvida, certo? Pro lugar aí do Adson Quem treinou como titular Foi o JP Porém não está descartado Do Rayan ter uma chance também Portanto o time do Vasco Da grama com o Léo Jardim PH Maicon Léo Pelé E Lucas Piton Hugo Moura E o Cocão Praxedes O Adson Se tiver a condição JP Ou Rayan David E Vergete Esse é o time aí do gigante da Colina Certo? Mas é um grande reviravolta mesmo O seguinte Ainda assim dá pra gente vencer Vamos combinar ali A equipe do Atlético Goianiense Não venceu Fora Perdão Dentro de casa ainda É o pior mandante Tá lá na zona do rebaixamento É o penúltimo colocado aí Vamos falar aqui sobre os dois negócios Que o Vasco fechou hoje Negócios fechados O Cleiton viajou Foi embora O Cleiton agora Integra a equipe portuguesa O Rio Ave O Vasco pagou ali Quase 20 milhões Pra contar com o futebol do Cleiton Mas foram 20 milhões de reais Jogados fora Vamos torcer Porque o Cleiton É Vá bem lá no Rio Ave Pra que o Vasco consiga Recuperar esse dinheiro aí Outro negócio Fechado Sacramentado Foi a situação Do nosso Emerson Rodrigues O Emerson Rodrigues chegou A um acordo aí Com o gigante da Polina Contrato do Emerson Rodrigues Até junho de 2025 Né E ele será aí inscrito no BID Assim que a janela de transferência Lá da FIFA abrir nos Estados Unidos Porque nos Estados Unidos só abre na quinta-feira Aí ele será colocado ali É No BID Agora É um jogador que eu tô levando muito a fé E que vai brigar com toda certeza Pra ser titular Do Vasco Da GAM Bom Situação aí Envolvendo reforço Né Começando aqui pela zaga né A gente passa aqui uma atualização Sobremina Porque nos últimos dias Houve um interesse aí Do Botafogo O Botafogo Abandonou A negociação Então é um time A menos Nessa parada aí O Vasco Tem interesse De contar com o Mina Tá O Pedrinho gosta muito Do futebol dele Ele é amigo particular Ali do Coutinho E pode ajudar muito O gigante da colina Tá Então a gente coloca aqui O Botafogo Descartou A concretação aí Do Do Mina Do colombiano Por conta da situação Do alto salário E do histórico Aí De Eleções Certo Tá aí pra vocês Informação que vem Do Lance Net Né Bom O seguinte Outra situação Que o Vasco Não desistiu E hoje o Vasco Obteve Uma boa notícia Foi a situação Aí do jogador Renier Como diz Aqui O TNT Esportes O Renier Se reapresentou Ao Real Madrid A equipe Merengue Tá A gente vai colocar Aqui pra vocês Lauiano Por que que é uma Boa notícia Aí pro Vasco Da Gama É uma boa notícia Por quê O Renier Ele simplesmente Não vai Ficar Lá no Real Madrid Tá O Real Madrid Tem uma preferência Por Emprestá-lo Pra equipes Europeias No entanto A janela europeia Já está aberta Desde o dia Primeiro De julho E o Real Madrid Não recebeu Nenhuma proposta Pelo Renier Então não está descartado O fato Do Renier Vir jogar No Brasil E o Vasco Da Gama Tem muito Interesse Tá O Renier Não vai ficar Lá No Real Madrid Bom O seguinte Outra situação Que a gente passa Aqui Atualizadíssima Pra vocês É a situação Envolvendo o jogador Brian Rodrigues Tá Porque o povo Já estava Cravando Esse atleta No Corinthians Perfeito O Corinthians Tinha interesse De contar Com ele E a gente Tomou conhecimento Nessa tarde Que o Corinthians Saiu Da negociação Portanto Só o Vasco Nesse momento Está negociando Com o Brian Rodrigues Tá O Corinthians Simplesmente É Ofertou ali 21 milhões Por 50% Dos direitos Federativos Ali Os direitos Econômicos Do Brian Rodrigues Essa proposta Não Foi Aceita O Corinthians Tá deixando Aí A Negociação Perfeito Pessoal A gente Coloca Aqui Pra vocês Então Brian Rodrigues Aí Não Acertou Com o Corinthians Né E o Vasco Tá ali Firme E forte Ali Né Olhando Pro América do México O Vasco Tá tentando Ali É Com muita credibilidade Do Pegrim Fazer uma proposta Ali pro empréstimo Com um passe Dele Total Fixado Ali Após um ano Né Vamos ver Como que vai ficar Essa situação Então o Vasco Tá firme E forte Aí Nos jogadores Aí Que tem sido Mais noticiados No Noticiário Do Vasco Perfeito Pessoal Agradeço Pela sua atenção Vasco Neles E a verdade Prevalecerá Valeu